Salve, salve galera, aqui é o Guerta, tô de volta aqui no KX Drift Race e manos, hoje a gente vai dar um rolê nesse carro aqui, é um Lada Laica, pra quem não conhece mano, esse aqui é um carro russo, no final do século XX aí ele veio pra concorrer com o Fusca, ele era até mais barato que o Fusca e tinha mais opcionais né, tinha mais coisas, mas acabou que ele não foi muito vendido porque era um carro importado né, a galera tinha medo de comprar ele e tal, preferiu acreditar mais na Volkswagen e acabou que o Fusca foi sucesso de venda e deixou ele meio afuscado. Mas é um excelente carro, tração traseira, motor dianteiro, é um carro sim muito bom pra drift aí, quando preparado é claro, porque o motor original dele é triste, entrando aqui no KX me deparei com ele aqui na minha garagem, achei muito bacana, muito legal, ele já tá meio preparadinho aqui né, tá com banco concha e tal, Santo Antônio tá muito top e resolvi por que não, vamos fazer uns drift com ele aqui, mano se liga só, liberei uma nova pista aqui que é uma pista na cidade mano, em Los Angeles, olha só que top. É no meio da rua, olha que da hora velho, mas antes de colocar o carro a prova né mano, na pista de rua, vamos fazer um aquecimento aqui, na moral, vamos dar um rolê no nosso querido e velho aeroporto aqui mano, na Battle Base velho, eu amo essa pista velho, sem brincadeira. Essa pista é, cara, é muito top, sem mentira nenhuma, e vamos lá, olha o barulho da turbina dele, é mó top né mano, vamos jogar o bichão de lado, bom, logo de cara que eu já percebi que a terceira dele é bem curtinha mano, vamos ter que fazer a maioria das curvas aí de quarta. Mas o carrinho é bom, o carrinho é bacana, nossa senhora, eu achei que ia ser uma porrada feia, acabou que foi só um totózinho, mas como eu fiquei achando que era uma porrada muito cabulosa, eu acabei embananando aqui. Bom, e vamos lá, vamos de novo, agora que eu já conheço o carro, eu acredito que vai ficar mais fácil de fazer drift. E galera, eu tô usando um freio de mão aqui, da HSX, se você quiser comprar esse freio de mão, o link vai tá aí na descrição pra você adquirir, é um freio de mão muito top, ele funciona com qualquer tipo de volante, desde que ele seja ligado no computador, tá ligado? É um freio de mão USB, e mano, é muito top, ele é analógico e ele também funciona como câmbio sequencial, velho. O ladinho é difícil de fazer drift, velho. Vamos me concentrar aqui, vou tentar me concentrar mais aqui pra pelo menos pegar um troféu de prata aqui, né velho, nessa bagaça. E tá difícil, a gente tem que tentar somar o multiplicador ali, ó. Ali em cima já tá 1.6, ó, 1.8. E se você parar de fazer drift, o multiplicador vai descendo. Mano, que carrinho estranho de fazer drift, viu? Vou te contar um negócio. Acho que o segredo dele é fazer o drift mais na calma, tá ligado? Tava fazendo muito afobado. E não tava saindo coisa boa, velho. Não vamos mais na calma aqui, tranquilo, ó. Não sei nem o que que eu tô fazendo aqui, mano. Então vamos, velho. É igual um louco que perturbadão. Parece que eu consegui o troféu de ouro, velho. Vamos ver aqui. Olha só, consegui o troféu de ouro. Tá bom, velho. Tá bom. Eu não fiz um recorde de pontos cabulosão, mas eu consegui o troféu de ouro. Então, pra mim, tá ótimo. Eu nem me importo de fazer o melhor ponto. Essa foi a segunda vez que eu dirigi o carro. Então, tipo, eu acho que tá de bom tamanho. Bom, e vamos lá, né, mano? Agora que eu já aqueci, eu acho que eu tô pronto pra andar em Los Angeles, aí. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Bom, e vamos lá, mano. A gente já começa aqui numa ladeira cabulosa, né? Pelo visto, a gente tá, tipo, naquele lugar que é onde vai a água da cidade, sei lá. Tipo, o escoamento da cidade. É, Los Angeles, pra quem não tá ligado, é tipo... É a cidade do GTA, né, velho? E no GTA tem essa área aqui. Que é até uma área lá que é usada pra fugir da polícia e tal em algumas missões. Olha só, vamos sair dela aqui agora. Meu Deus do céu. Mano, quando entrou na subida aqui, parece que o carro virou outro, velho. Velho, que parada estranha. Olha, agora a gente tá no meio da rua aqui. Só que não é uma rua muito aberta, né, velho? É uma rua fechada aí, parece que tá tendo um evento de drift, né? Não é que tinha até uma viatura parada ali. Mas a gente tá fazendo drift aqui no meio da cidade, né, mano? Eita, mano. Cara, esse carro eu achei muito estranho, porque, tipo, é muito fácil perder o drift com ele, tá ligado? Tu vem fazendo drift de boi do nada e ele pega e fala... Opa, cansei. Ele pega e do nada, tipo, parece que desiste de fazer drift. Não quer mais, entendeu? É, vamos atravessar uma ponte agora fazendo... Quer dizer, tentando, né, porque... O nosso ladinho aqui não tem força, mano, pra fazer direito. Ó. Meu Deus do céu, olha isso, mano. Cara, muito difícil essa pista, hein, velho. Acabei resetando meus pontos ali, eu com certeza não vou conseguir. Um troféu de ouro, velho, tá até vendo. Ó. Nossa, mas que curva fechada também, hein. Não, 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 não. É. Legalzinha a pista, gostei. Ó, eu consegui troféu de ouro. É, mano, a pichinha até que é legal, mas... Eu me senti ela um pouco travada, tá ligado? Será que a versão invertida dela não é melhor, mano? Vamos comprar a versão reversa dela aqui. Deixa eu comprar aqui, eu tô cheio da grana mesmo. Tô com 500 mil e cada corrida que eu tô fazendo tô ganhando 70 e poucos, então... Comprei aqui a versão reversa. Vamos dar um rolê nela aqui pra ver de qual é. Na versão reversa aqui talvez seja a melhor, né, vamos ver. Nossa senhora, aí já começa rodando o carro quase, mas tá bom, deu pra disfarçar. Mano, agora, dessa vez não deu pra disfarçar não, velho. A curva dela... As curvas dela são muito oscilatórias, velho. Tipo, tem hora que é fechada, tem hora que é aberta, tem hora que a curva vem aberta e fecha. Isso dificulta bastante no drift, tipo... Tem que ficar olhando o mapinha, mano, pra saber o que que vem pela frente. Mas aí é que tá o problema, né? O mapinha é minúsculo, velho. Mas tá bom. Se eu olhar com bastante atenção, dá pra ver um pouquinho. Vamos lá, vamos entrar na ponte aqui. Ó, subi a ponte pelo menos. Pareceu que foi mais fácil do que descer. Agora vamos tentar fazer drift de quinta aqui. Já que de quarta não deu da outra vez. Ó, de quinta deu. Eita, eita, eita. O carro ficou um pouco xoxo, né, mas... Pelo menos ele conseguiu levar, né, velho? Ó, carregar o curvão aqui de quarta. O motor morrendo pra fazer, mas fez. E aqui, mano? Ah, deu feio, velho. Tá me tirando. Acho que eu errei o caminho, velho. Ali ficou meio confuso, mano. Acho que eu comi um pedaço da pista ali. Da pista, olha as ideias. Tô com fome, tô com fome, mano. Aqui eu pego a direita. Ah, agora eu vou entrar no escoamento da cidade aqui. Tá, vambora. Troféu de ouro, pelo visto, eu já consegui. Tá sendo bem fácil até conseguir o troféu de ouro nesse jogo, mano. Acho que eles facilitaram. Eu não lembro. Antigamente não era fácil isso, não, velho. E a tendência dos caras é facilitar... Ô, meu Deus. Acabou a força do carro? É facilitar um pouco o jogo, porque... Se ficar muito difícil... Acaba que a galera começa a parar de jogar, né, velho? Acho que foi isso que eles fizeram. É. Terminamos a pista aqui. Ganhamos 91 mil. E, mano, o replay tá ficando bugado aqui nessa pista. Eu não sei porquê, ó. Não tá aparecendo o carro. Então, tipo, não vai ter como ter câmera de fora. Infelizmente, só teve câmera de dentro aqui. É. Na cidade. Mas tá tranquilo. Fizemos drift aí na nova pista aí. Achei até legal. Até bacana. Um pouco difícil, né. Um pouco travada. Mas a gente conseguiu o troféu de ouro. Então, isso é o que importa. E, no mais, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter deixado o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Vejo você no próximo vídeo, hein. E se inscreva no canal.